História de São Dimas Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Lucas 23, 42 São Dimas foi um dos ladrões crucificados com Jesus. Dimas é o bom ladrão, aquele que defendeu Jesus dos insultos do outro ladrão que também foi condenado a ser crucificado. No evangelho de São Lucas, onde o fato é narrado, não é dito o nome de nenhum dos ladrões. O nome Dimas aparece pela primeira vez somente no século IV, no evangelho apócrifo de Nicodemus ou Atos de Pilatos. Aliás, o nome citado é Dimas, que em grego significa aquele que nasceu no pôr do sol. Há também outros relatos. Um diz que durante a fuga para o Egito, a Sagrada Família foi acometida de roubo por malfeitores. Na ocasião, Dimas defendeu a Virgem Maria e o Menino Jesus, pois entre os ladrões existia uma regra para que nunca assaltassem mulheres e crianças. Já um outro relato diz que Dimas, ainda criança, havia contraído lepra e morava em um covil de ladrões. Seu pai era o chefe do bando. Eles viviam em uma caverna ou gruta e quando a Sagrada Família fugia do Rei Herodes para o Egito, buscou o abrigo neste lugar para passar a noite. No dia seguinte, a Virgem Maria pediu um pouco de água para que pudesse banhar seu filho. Pouco depois, a mãe de Dimas o lavou com a mesma água que o Menino Jesus havia sido banhado e teve uma feliz surpresa. A lepra desapareceu do corpo da criança. O menino cresceu e, infelizmente, seguiu os passos do pai, tornando-se um perigoso bandido que um dia foi preso e condenado por Pôncio e Pilatos a ser crucificado ao lado de Jesus. Na crucificação, Dimas foi a única pessoa que defendeu Jesus das acusações, insultos e zombaria que todos faziam. Uma destas acusações partiu do próprio ladrão que estava ali ao lado, na cruz. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas então, o outro ladrão, que era Dimas, o repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres do mesmo suplício? Para nós, isto é justo. Recebemos esta condenação pelos crimes que cometemos. Mas este não fez mal algum e acrescentou, Senhor, lembre-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus lhe respondeu, Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A canonização de São Dimas aconteceu no momento que Jesus afirmou que ele teria seu lugar assegurado no paraíso. Você lembra do significado do nome Dimas? É aquele que nasceu no pôr do sol. Ou seja, quando sua vida estava acabando, ele nasceu para Deus. São Dimas, o bom ladrão, é festejado no dia 25 de março. Se você gostou do vídeo, compartilhe, clique no joinha e assim mais pessoas receberão a indicação desta história. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha conosco para esta Expedição da Vida dos Santos Católicos.